Fala meus queridos Zé, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0 Para quem não sabe, eu estou assistindo Black Clover em live lá no outro canal de cor de berinjela, cor do Barney, o dinossauro, essa cor aí, você manja que cor é essa? Então tá bom Já cheguei no episódio 115 e com isso eu estou apto, pelo menos informações passadas por Senpai Baka, que ela já passou pra mim falando que eu posso ver tranquilamente Então com tudo isso eu vou reagir a esses dois raps desses dois canais dessas duas pessoas incríveis Começando com o capitão, o cara, ele que senta numa bacia que ninguém consegue sentar igual ele Nossa, ele no trono é o rei Rap do Yami Sukihiro Black Clover Magia da Escuridão Basara E logo em sequência nós vamos para o rap do Asta Black Clover até eu ser o rei mago Darui, ele mesmo, mano o Darui Quem é do canal mais antigo sabe que eu praticamente flopei Black Clover no episódio 2 Porque eu não aguentava o Asta berrando na minha orelha Eu peguei uma raiva do anime, eu acabei descontando no anime os dois episódios Eu fui esse babaca, eu fui esse babaca Hoje me arrependo amargamente de não ter continuado Ou pelo menos ter feito o que a gente fez na live A gente assistiu até o episódio acho que 10 ou 15 Por aí, dublado, não teve problema com o grito Depois desses 10 e 15, assistimos o legendado Acabou, o Asta parece, sei lá, ele resolveu não gritar mais Ele grita às vezes, grita, mas aprendeu gritar, aprendeu E quando grita perto de alguém os caras sempre dão um cascudo nele Então vocês podem assistir sossegado Agora tá, ó, primor, tá um primor Então deixa o seu like, ativa o sininho das notificações Compartilha esse vídeo com todo mundo E se inscreva no canal Para, enfim, chegarmos a nossa meta de 10k de Zez Antes do dia 25 de abril, beleza? Então agora sim, bora pro rap Vai! Vamos lá, bazarinha Um, dois, três Vai! Eita, agora é o capitão do trono, mano William Vam Jungs Vam, vam, vans Eu já me lembrei da cena Vai na qualidade de voz Olha isso Do bazarinha, mano Vai, bazaras Explacha Quando a magia da furidão Perdida em outro país O preconceito eu encaro Caso Andando em vós sem objetivo E mente até que chegue aquele dia Onde conheço o rei mago Hoje conquistei respeito nesse meio da magia Vemos as nossas palavras Vamos mudar esse mundo Nos vemos e pra cada um com sua guilda William Nós vamos nos ver no futuro Olha para mim, rei, então Ocupa a segunda e a melhor posição Olha isso Capito Do meu esquadrão Sinta pressão que na área é mito Garoto, você igual a mim no passado Aos toros negros sou eu que convido Quero assim Ninguém manda em mim, meu caminho ou atras Sou eu Ninguém de dentro é o destino de meu esquadra Mas poderem amar Muito incrível Capito 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 Cali Glória Regres, Belo Ninguém digita o destino do meu esquadro Eles poderiam amar Magia da escuridão Eu não irei me conter Caso toque que eu ame Capitão dos toros negros E eu E aquilo também é minha família Se tocar neles eu tiro sua vida Largo do estádio o Akano Eu vejo no céu que você só sente medo Você não ganhará Selo tua vera eu vou te mostrar Pra você total Senta minha espada banhada em terra Isso é brabo demais mano Olha a vibe A vibe é a vibe do Yami Mais sombria Mas ao mesmo tempo é Pelo seu que Pelo que você fez Você iria pagar O Yami só lá viu Eu deixo só Uma das minhas maiores raivas Eu já não ter matado o Lich Na hora que ele tinha caído pelo Yami Pela galera do soro teivo lá Deu raiva disso até hoje Me acredita no destino do meu esquadrão Eles poderiam amar Mas viado a escuridão Quero que eu irei me conter Caso toque que eu ame Capitão dos toros negros E ame Mano ficou incrível Agora é o rap Que tecnicamente eu não ia conseguir ver Se eu não tivesse tomado o spoiler Que ele viraria o O mini Hulk Eu não sabia Agora eu já estou sabendo Tirando isso Foi informado pra mim Que não tem nada com o que me preocupar Então Eu vou Na cara e na coragem Então vamos embora Rap do Asta Black Clover Até eu ser o rei mago Narui Ele mesmo Um, dois, três Vai Já que o Darui é outro também Que além de cantar pra caramba Tem um instrumental É tudo épico E um dive amém Oh, oh, oh A subida da música Não posso usar magia Isso não impediria Ainda não acabo Vão saber quem eu sou Eu vou falar Eu nasci uma criança Que nasceu sem ter magia Ouvindo sempre que a magia É tudo no mundo que eu vivo Mas ser rei mago É tudo que eu tenho em vista Não ter poder Não basta pra fazer com que eu desista Fazer que todo seja obedecido Transpareço Pode julgar bem Mas eu treino E meu corpo eu fortaleço E eu não fui uma promessa Eu sei que no final Eu que vou ser o rei mago Então sou seu rival Com seu cavaleiro mágico Me obstinou Então não há Se nunca me subestimar destino Mas no exame se revela O quanto eu tenho um sonho Eu não vou no rei rei mago Se eu nem mereço um game Não importa o quanto eu me esforço A magia eu nunca me uso Mas eu jamais irei deixar Que você encoste no Yuno Não encosta no Yuno Ah, isso é meio bravo É igual bater a comida Na frente da charla Nossa senhora de raquete nada Vai Vai O meu poder despertar O meu poder despertou Em mim resiste o demônio O meu poder despertando Eu evoluo o poder de forma constante Prende a mim toda a magia É insignificante Porque eu porto a espada De anti-magia E sem cair O corpo do olho do sol da meia-noite Irá ruer Não existirem energia É isso que eu tô falando É o meu pirã Eu adoro a minha mina Que jamais vou ficar pra trás de você Porque não somos iguais Eu me pergunto E todos os negros Me auxiliam Nosso ataque conjunto E a realeza não te torna melhor Você não percebeu Você é o próximo rei marco Mesmo sendo só plebeu Acho que é a primeira aparição Que ele virou Um bichão Eu tô nessa luta aí A luta desse bichão maluco aí Mano, que incrível Mano, a vibe levou, ó A música até o final, mano Caraca Não tenho o que falar de Black Clover Black Clover realmente calou minha boca Fez eu morder E realmente entra Numa categoria de anime específica Que a regra dos três episódios Não vale muito Até pode valer Que no episódio três Tem uma coisinha ou outra Que acontece Mas o problema é o Asta Que eu já falo logo A minha regra agora Pelo menos pra Black Clover Pra quem quer começar Assiste os quinze Vou falar logo quinze Os quinze primeiros episódios Assiste dublado Sossegado Dublado Não tem nada Ele exagera Dublagem é muito boa Por sinal Tem muita piada Ali dentro Brasileira Como se fosse a época Do Yu Hakusho Que é uma das melhores dublagens Que o Brasil já trouxe aqui Como foi a dublagem Dragon Ball Dublagem de One Punch Man Essas dublagens recentes O tá dublado perfeitamente Vocês podem ver dublado Sem problema Só que claro Que quem gosta De assistir Legendado Começa depois do quinze Que é mais garantido Que não vai ter problema Com os aparelhos auditivos Muito obrigado Pela presença De todos vocês Aqui nesse vídeo Até o próximo É nóis Falou Ainda não acabou Até realizar meu sonho O meu poder despertou Em mim Existe um demônio Que tornece com folhas Pelo que eu vou dizer Eu faço ali meus braços Desistir é parte das minhas escolhas Até que eu me torne O rei Em mim Em